O maior programa habitacional da história de Tatuí já começou. 2.353 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. 250 milhões em investimentos, 1.600 empregos diretos e indiretos. O maior programa habitacional da história de Tatuí já começou. 2.353 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. Prefeitura de Tatuí no ritmo do futuro. 2.353 casas populares pelo programa Minha Vida.